Aê, já que nós é a voz da favela, tá tudo explicado né, não precisa mais falar nada DJ DH, solta a putaria porra DJ DH, é o rei da putaria Não adianta, não adianta, não adianta Ela, ela pede, ela implora, ela quer a piroca inteira Bota, 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 bota rapiceta Bota, 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 bota rapiceta Eu vou tacar, vou tacar, vou tacar na sua xereca Eu vou tacar, vou tacar, vou tacar na sua xereta No clube da 17, as puta faz macete No baile do Beira Rio, as puta faz macete Passa rando com a xereta, na planta deu meu cacete Corri da putaria, não adianta Ela pede, ela implora, ela quer a piroca inteira Bota, 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 bota na pisceta Eu vou tacar, vou tacar, vou tacar na sua xereta Eu vou tacar, vou tacar, vou tacar na sua xereta No clube da 17, as puta faz macete No baile do Beira Rio, as puta faz macete Passa rando com a xereta, na planta deu meu cacete Passa rando com a xereta, na planta deu meu cacete Passa rando com a xereta, na planta deu meu cacete Corri da putaria, não adianta Passa rando com a xereta 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 Obrigado.